Deus pés descalços Mas passo, aperta e faz um laço Me amarra no teu corpo e faz de mim o mais feliz Se for pra ir, nem vou pensar Já tenho a mala pronta, é só me chamar Prometo que se complicar Agendas nosso amor pra quando o verão chegar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Eu encontrei em ti Alguém que me faz sentir saudade E sem nunca tocar Espero que o tempo voe E que me traga esse calor Que só tu podes dar Já estou aí E sem pensar A mala estava pronta, ouvi o teu chamar Prometo que se complicar Agendas nosso amor pra quando o verão chegar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Eu não me importo, mas espero que tu Não demores a chegar Sei que está perto e tão certo que sei Vai compensar Vai compensar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar Faz o verão chegar Que eu quero te mostrar 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 Que eu quero te mostrar